Bom, então você está cheio de vídeos de gravações da Lua, que você gravou durante a campanha de monitoramento de impactos lunares e agora você precisa processar esses vídeos. Então eu vou mostrar para vocês aqui como utilizar o LunarScan, que é a ferramenta desenvolvida pelo Peter Burrell e que é usada para a gente poder buscar nos nossos vídeos possíveis impactos. Então vocês vão utilizar essa ferramenta, ela foi cedida especialmente para a nossa campanha de monitoramento de impactos lunares a versão que ainda não é a versão pública. Então é muito interessante que se você tiver alguma coisa, se tiver registrado algum impacto se for gerar um documento, se for gerar um artigo, é interessante citar a utilização do LunarScan, inclusive com agradecimentos ao Peter Burrell por ter cedido a ferramenta para a nossa campanha. Então ó, eu baixei e descompactei aqui numa pasta de programas o LunarScan. Dentro dele ele precisa ter uma pasta data e uma pasta AVI. Aqui nessa pasta data é onde ele vai colocar os dados que ele foi extraindo dos nossos vídeos. E aqui é onde a gente vai colocar os AVIs para onde a gente quer processar, tá? O LunarScan, como a gente já havia falado anteriormente, ele trabalha com vídeos de até 720x480. Então se você gravou o vídeo numa resolução maior, a gente precisa antes de tudo fazer o redimensionamento desse vídeo, ok? Se você gravou os vídeos no tamanho certo já, basta a gente analisar eles. Mas eu recomendo, o LunarScan vai funcionar melhor se você particionar o vídeo, se você dividir ele em pedacinhos de 1GB. E aí eu recomendo vocês baixarem esse programinha aqui, tá? Em qualquer um dos casos, tanto se você gravou numa resolução maior, quanto se você gravou já na resolução certa. Então você vai baixar esse carinha aqui, que é o Virtual Dub, e vai aqui, ó, abrir nele o seu vídeo. Vou pegar um vídeo antigo aqui para facilitar a nossa vida. Então, vou escolher aqui o meu vídeo, uma das imagens lá da Lula que a gente fez. E vamos trabalhar em cima dele. Então, vamos imaginar que você gravou o vídeo numa resolução maior do que 720x480. Então, você vai ter que chegar aqui, ó, colocar em vídeo a opção Full Processing Mode, certo? E vir aqui, ó, em vídeo, Filters, tá? E adicionar... Você tem duas opções. Ou você redimensiona o vídeo, e aí você vai pegar lá, por exemplo, o seu vídeo lá Full HD e dimensionar para 720x480. Você corre o risco de perder informação, né? Você vai perder informação, e talvez você perca, por exemplo, de identificar um impacto menor, né? Para redimensionar, você vai adicionar o filtro Resize, tá? Isso é coisa do Virtual Dub, assim que ele trabalha. Você adiciona o filtro Resize, e aqui, ó, você define qual é o tamanho que você quer, tá? Você vai colocar New Size, e aqui você coloca o tamanho. Ele pode ser manter o aspecto, né? Manter a proporção, ou você pode simplesmente pegar aqui e colocar 720x480 e redimensionar o vídeo diretamente, sem manter a proporção do vídeo, tá? Isso é uma opção. Uma outra opção que é mais trabalhosa, mas é mais garantida, é você adicionar um filtro, que é o chamado filtro Nulo. Ele não faz nada, não tem uma filtragem, ó, Nul Transform. Tá? E aí, você adicionando esse filtro aqui, você tem a opção de Cropping. Que aí você pode pegar o seu vídeo aqui, ó, e pode, ó, puxar aqui o, né, os limites dele. Então, você pode dividir ele, ó, digamos que eu gravei ele em 1280, então eu posso dividir ele em dois vídeos, ou três vídeos, ou quatro vídeos, de 720x480. Então, eu vou fazer quatro dimensionamentos lá, pra pegar, em cada vídeo, pegar um trechinho lá do que eu gravei. Tá? Isso aí, você não perde, ah, 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 isso, você vai observando aqui, tá, em size. Tá? Desta forma, você não vai perder informação, né, você vai ter um trabalhão danado, mas não perde informação. Você consegue processar todo o vídeo, tá? Como o meu já tá gravado em 720x480, tá, e quem gravou em 720x480 vai ter uma facilidade maior aqui nesse momento, tá? O que que vocês vão fazer? Aqui, ó, vocês vão em vídeo, direct, stream, copy, tá? Então, pra quem gravou já na resolução correta, é só fazer isso, tá, vídeo, direct, stream, copy. Quem gravou em resolução maior, redimensiona ou divide, né, o vídeo em vários vídeos. Bom, então, ó, pra gente salvar, eu vou aqui, ó, file, save, segmented, AVI. Então, ele vai gravar uma série de arquivos segmentados, que é a forma como o LunarScan trabalha melhor, tá, com arquivos segmentados. Então, aqui, ó, eu vou dizer, ó, tem uma opção aqui embaixo, ó, que eu já tenho configurado, file, segment, limit, size em megabytes. Então, eu vou colocar aqui 1024, ou seja, eu vou gerar arquivos de 1 giga. E eu estou sugerindo aqui, ó, o nome que lembre a campanha. Nesse caso aqui, foi um vídeo da campanha da Geminides em 2017. Então, você pode colocar aí, da campanha da Geminides 2018, esse arquivo aqui, o arquivo 01. Então, eu vou salvar, ó, direto na pasta AVI do LunarScan. Eu não preciso colocar numa pasta intermediária e depois copiar pra lá. Posso salvar direto lá, que vai ser aqui que eu vou analisar esses arquivos, tá. Eles precisam estar nessa pasta, tá, os arquivos de vídeo precisam estar nessa pasta. Então, eu vou colocar lá, salvar. Ele vai gravando, tá, o processo é um pouco demorado, eu vou dar uma acelerada no vídeo aqui. Mas ele vai gravando e vai gerar uma série de arquivos aqui na pasta AVI do LunarScan. O LunarScan, na hora que a gente mandar analisar, vai ler esses arquivos aqui desta pasta. E, enfim, todos os arquivos, ele segmentou em seis arquivos diferentes. Cada um desses arquivos, ó, um, um giga de tamanho, tá. Então, esses arquivos aqui vão ser o que o LunarScan vai processar, tá. Percebam que, ó, no nome que eu coloquei, gen2017-01, ele acrescentou, ó, um ponto zero zero, ponto zero um, ponto zero dois. Tá, isso aí é o que esse segmentador do Virtual Dub faz. Então, agora vamos processar ele com o LunarScan. Tá, você já baixou, já descompactou e agora vai executar, ó, esse... Esse programa aqui, tá, o arquivo executável. Ele vai abrir na sua tela aí, vai dividir a sua tela e vai abrir várias telinhas menores, que eu vou puxar aqui, porque eu tô com dois monitores, tá. Esse aqui é o console window, né, janela de comando mesmo do LunarScan. Aí, ele tem uma janelinha aqui onde ele mostra a... Digamos, a melhor... Onde ele mostra a questão de... A disponibilidade pra... Prevista, né, de meteoros na lua. Aqui, outra janela onde ele mostra o vídeo, né, o quadro do vídeo. Aqui, onde ele vai mostrando o que ele tá selecionando. E tem uma janelinha a mais que não vai caber aqui, tá, que é a janelinha que tem a explicação dos comandos, tá. Ele vai mostrar aqui todos os comandos. Pra mim, o que menos importa aqui é isso. Então, eu vou puxar aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês, tá. Isso é só por uma questão da gravação aqui do tutorial, tá. Normalmente, isso daqui fica melhor organizado na sua tela. Então, ó, quando eu executo ele, ele tem aqui as opções que vão mais ou menos na sequência do que a gente precisa seguir, ok. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, é definir a máscara de região, tá. Que é o local onde o LunarScan vai procurar por impactos. Então, eu vou apertar aqui, ó, o botão 1, tá. Importante, tá. Tem que estar com essa janelinha aqui ativa. Então, eu vou apertar o botão 1. Ele vai perguntar pra mim se o meu arquivo de origem é esse bit, que é um arquivo de teste, né, um vídeo de teste, tá. Ou se é um AVI digitalizado, que é o nosso caso. A gente gravou os nossos AVI, né. Então, eu vou apertar em 3 aqui. Aí, ele pergunta se o vídeo é segmentado, tá. Se é um AVI segmentado. No nosso caso, né, que eu fiz a segmentação, é sim. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1. Entre com o nome do AVI, do arquivo AVI, sem o .00.avi. Tá, então, ó, os arquivos que eu gerei aqui, na pasta VIs, são esses aqui, tá. Então, eu posso colocar o nome deles até aqui, ó, gen2017__01. É isso aqui que eu vou fazer. Gen2017__01. Deixa eu minimizar isso aqui. Colocar as outras janelas na frente. Agora, vejam só o que vai acontecer. Ele vai mostrar pra mim aqui, ó, na janela de cima, tá, uma préviazinha do vídeo, tá, desse arquivo que eu mandei abrir agora. E vai mostrar aqui pra mim os comandos que eu tenho pra mim posicionar a máscara aqui, tá, a máscara de região aqui nesta, nesta, neste vídeo. Então, ó, quais são os comandos que eu tenho? Esse K1, display time, diagnóstico, coisa desse tipo aqui, eu não sei exatamente o que é, não. Mas eu vou colocar sempre com a janela do console selecionada. Eu vou, ó, os comandos R e F, tá, que vai pegar, ó, aumentar ou diminuir, R aumenta, F diminui o tamanho da máscara, tá. Essa linha preta vai justamente definir a região onde ele vai analisar, onde ele vai buscar por impactos, tá. Eu não vou buscar aqui em todo porque eu quero facilitar pra ficar rápido aqui o processo, tá. Mas o interessante seria que vocês dimensionassem isso de forma a pegar toda a parte escura da lua, tá. E se você tá com acompanhamento certinho, tá, não tem tantos movimentos como tem nesse meu vídeo aqui, que tá com um alinhamento não muito bem feito, tá. Então, RF vai aumentar e diminuir o tamanho, a largura, certo. É, T e G vai mover para um lado ou para o outro, Y e H vai aumentar ou diminuir a altura, tá, dessa região, e E e D vai mover ele pra cima e pra baixo, tá, essa região, tá. Então, o ideal pra gente é que, ó, eu filmei essa parte da lua, então eu vou deixar toda essa parte escura aqui selecionada, tá. No nosso caso aqui, só pra questão do tutorial, eu vou diminuir pro processo ser mais rápido. O que que acontece? O Lunar Scan, ele vai procurar por variações de brilho na parte escura da lua, na, 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 nessa parte que a gente tá selecionando, né, nessa região que a gente tá selecionando. Então, algumas vezes, uma pequena variação de brilho numa cratera gera um falso positivo, né, então, é, é, a gente vai ter muitos falso positivos e um ou outro é o que a gente chama de impacto, candidato a impacto, né. Então, pra gente, pra mim evitar nesse tutorial de fazer um negócio muito grande, eu vou diminuir a região aqui, tá, pra gente só analisar uma partezinha do vídeo, tá, vou diminuir pra pegar isso aqui. Aí tem mais outras duas coisas que a gente vai, vai mover, tá, que é a, 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 uma máscara de, 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 é, uma área de máscara, uma área que ele não vai processar dentro dessa região aí, o que eu selecionei. E aí a gente tem, pra, 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 pra controlar essa máscara de área, os mesmos comandos, tá, que a gente controla essa, essa máscara da região aí, essa, essa região de, 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 de análise. Só que apertando o botão Ctrl, então, ó, Ctrl, é, eu tô movendo, ó, esses quadradinhos brancos, tá, não sei se vocês estão vendo aí os quadradinhos, ou, ou, as bordas desses quadrados brancos. Vamos, opa, apertei o botão errado, ó, Ctrl, T, Ctrl, Y, tô aumentando a altura dele, é, Ctrl, R, ó, tô aumentando a largura, certo, e Ctrl, R, tô movendo aqui pra cima, ó. O que que eu vou fazer com essa, com essa, com essa, mascarazinha aqui? Eu vou pegar, e vou, botar aqui no cantinho, por exemplo, essa área aqui não é de lua, essa é uma área de céu, então não me interessa analisar essa área aqui, tá, então eu vou colocar, ó, pra cobrir essa parte aqui de cima, certo, que é a área de céu. R, F pra diminuir, Ctrl, T pra posicionar, então, por exemplo, aqui eu tô excluindo esse pedaço de céu que eu não vou analisar, não vou perder tempo analisando. E tem aquela outra, aquele outro quadradinho, né, aquelas outras bordazinhas pretas, que esse daí a gente controla com os botões 4, 6, 8 e 2, tá, os botões numéricos. Então, essa, essa, essa bordazinha preta pra mim selecionar uma parte onde esteja a lua, tá, o que acontece? O Lunar Scan, ele vai identificar as bordas da lua e vai dizer que, que essa, essa área que está, onde está contido essas bordazinhas pretas, está dentro da lua, vamos dizer assim, né. Então, aqui é onde eu vou identificar, lá, a, a, uma área da, da, da superfície lunar, ok? Coloquei aí, tá pegando a lua dentro desse quadradinho, tá valendo. Quando eu terminar de fazer as minhas máscaras, eu vou apertar Ctrl, P, tá, note que é o que ele tá dizendo aqui, ó, aperte Ctrl, P quando as máscaras estiverem posicionadas. Então, Ctrl, P, aí ele vai voltar aqui pro meu menu principal. Próxima parte, se você tem muitos Hot Pixels, você pode subtrair um Dark Field, tá, do seu AVI. É, eu não fiz isso, não testei isso, no meu vídeo aqui tem Hot Pixel e eu não vi problema com isso, tá, então eu não vou, não vou passar por essa parte pra não perder tempo. Terceira parte, né, terceira opção, Scan, né, busque no, 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 vai buscar no AVI, tá, por, por impactos, ou então vai rodar um teste interno, né. No nosso caso aqui, a gente vai buscar por impactos dentro do AVI. Então, vou apertar o botão 3, vamos digitar mais um monte de informação. Aqui ele tem algumas opções de escaneamento que eu recomendo não alterar, elas estão bem otimizadas já. Então, aperta Enter, tá, pra você aceitar essas opções atuais. Aí ele pergunta novamente se o arquivo de AVI, né, o arquivo de vídeo, ele é segmentado. No nosso caso, sim. Opa, clicar aqui, ó, sempre com essa janelinha ativa, tá, então eu vou clicar em sim. O nome do arquivo de AVI sem o .00.avi, então, mais uma vez, Geminides 2017, underline 01. E entra, entre com a base pra o nome do arquivo de saída, tá, os nomes de arquivo de saída. Então, eu vou colocar aqui, eu vou repetir, tá, o mesmo nome. Geminides 2017, 2017, underline 01. O meu primeiro vídeo que eu tô analisando dessa sessão aqui. Então, é, arquivo de saída. E aí, uma informação pro arquivo de cabeçalho, pro cabeçalho do arquivo. Eu vou colocar aqui o meu nome. E aí ele pede pra gente, pra gente informar, tá, o, o, a data e hora do primeiro frame desse arquivo. Vocês podem consultar lá. Pra gente não perder tempo, eu vou colocar aqui o, o, o... Isso daqui não vai implicar grandes coisas, não, tá, não tem grandes implicações, não. Mas eu sei que o, que essa minha captura aqui, esse vídeo, ele foi gravado. Ó, repare no formato da data e hora, tá. Primeiro, o mês, aqui foi o mês 12, barra o dia, foi no dia 14, o ano 2017, aí hora 07, 2.05, 2.28.175. Eu sei dessa, dessa, desse horário, que eu já tô até decorado, tanto que eu tentei processar esse vídeo. Tá, então, eu vou colocar aqui a data e hora, inclusive esse ponto 175 aí é os milissegundos. Mas, como eu disse, isso não é nada essencial, não vai prejudicar a análise se você colocar zero aí, tá, se você não sabe os milissegundos. O importante é que, se você gravou o vídeo com o rótulo de tempo, a gente, qualquer impacto, qualquer candidato a impacto, vai ter esse rótulo na imagem, tá, no momento exato. Então, isso é mais importante do que essa busca aqui. Até porque o vídeo pode não tá com a taxa de frames correto. Então, o cálculo do tempo do frame pode estar errado. Então, coloquei data e hora, enter, e aí ele vai começar a procurar. Vai encontrando aí alguns possíveis, né, ele vai encontrando os flashes que são possíveis impactos. A maioria não é, né, a maioria é ruído, é alguma cratera que tem uma mudança de brilho, né. Mas, a gente vai selecionar depois. A gente vai ver aqui alguns padrões pra gente selecionar depois. Quais são os possíveis impactos. Vamos aguardar. Esse processo aqui, normalmente, demora um pouco mais, principalmente se você tiver vídeos muito grandes. Se você tiver vídeos com muito ruído, né, que ele vai gerar muito falso positivo. E assim vai, tá. Então, aqui, a área que eu tô usando aqui, ela foi diminuta. Ela vai localizar menos falsos positivos, tá. E a gente vai ver o resultado daqui a pouco. E, finalmente, terminou. Tá, depois que ele termina de ler, ele vai mostrar novamente aqui a tela com as opções. E aí a gente vai pra opção 4, que é a confirmação de impactos, tá. Então, vamos lá. Mais uma vez, clicar aqui, manter essa janelinha sempre selecionada. Vamos lá. BaseFileName. Aquele nome que a gente escolheu. Gen 2017, underline 01. Aquele nome pro output. Então, ó. Ele vai começar. Aqui não tem grandes inputs, não. Mas, pra cada captura, ele vai mostrar pra gente aqui o local no vídeo, onde ele foi... Onde esse flash foi gerado. E aqui ele mostra, ó. Um zoom. Ele dá um zoom aqui nessa região e mostra aqui invertido, ó. O ponto lá onde foi gerado esse flash. Aqui ele mostra um frame antes, um frame depois. E aqui ele mostra 7... 10 frames antes e 10 frames depois, tá. Então, aqui a gente tem mais ou menos ideia da... De qual... De qual abrangência desse flash. Se for só um frame, a gente não tem como afirmar que isso pode ser um impacto. Ele deve ter influência em mais de um frame. Então, a gente vai ver o flash prevalecendo aqui nos frames posteriores. O que a gente faz com isso daqui? Ó. Se a gente apertar Enter, tá. É um impacto... Um flash de impacto válido. É um possível flash de impacto. Se a gente apertar qualquer outra tecla, ele descarta e vai pra próxima, tá. Então, ó. Essa aqui não é, tá. Isso não tem a menor característica de um flash de impacto. Eu vou apertar aqui a tecla P, que fica pertinho do Enter. Tá. E aí eu vou flash a flash, verificando o que é, quais são as características de um possível impacto. Aqueles que tem as características de um possível impacto. Você vai ver que tem muito, ó. Alteração, pequenas alterações de brilho em algumas crateras, ele detecta como um flash, né. A gente tem que ser analisado. A primeira coisa que a gente tem que analisar é a intensidade do brilho e a duração desse flash. Se ele durar apenas um frame, como é esse caso aqui, ó. Tá. Você só vê esse pontinho aqui no primeiro frame. Significa que não é, tá. Então, eu vou passando, ó. Tô apertando aqui o P. Ele tá indo pro próximo flash. Isso é um trabalho meio... É, 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 é que você tem que ter um pouco de paciência, tá. Mas é interessante que você vai, vai ganhando experiência à medida que você vai, vai vendo o quanto que... Que tem de, 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 de... As características que tem o que é realmente um... Um candidato a impacto, né. Então, eu vou passar aqui um pouco mais rapidamente. Eu sei onde é que estão os meus candidatos. Não recomendo que façam isso. O importante é vocês olhando com calma, tá. Pra não deixar passar nada. Tá. Mas é o motivo do qual a gente tem que ter cuidado nessa etapa aqui. É pra gente ver, ó. Se não tem algum flash menor. Que persistam um pouco mais de tempo, uma quantidade maior de frames, tá. Então, por exemplo. Tem esse, esse flashzinho aqui. Aqui você vê o trechinho do vídeo, ó. Onde ele ocorre. Ele pega nesse frame e... Continua aqui nesses outros três frames, né. Mas aqui ele tem um... Um aumento inesperado de brilho, né. Então, isso daqui... Eu poderia isolar isso daqui com um candidato, tá. Mas eu acredito que não. A gente vê que não tem... Muita cara de... De flash de impacto, não. Tá mais pra um ruído mesmo. Do que um flash. Então, vamos continuar aqui passando. Esse aqui é o que a gente tá procurando, tá. Agora, notem o perfil desse flash, tá. Você vê que ele aqui, ele é uma forma arredondada, né. Um formato mais ou menos arredondado. Ele começa nesse frame aqui. E se estende por vários frames, ó. Você vê que até aqui ainda tem uma manchinha dele. Tá. Então, ele se estende por vários frames. Ele tem um aumento abrupto de luminosidade. No primeiro frame. E depois ele cai gradativamente, ó. Tá. Olha só o flash, como ele aparece aqui, ó. Ele só não tá melhor porque a câmera deu uma mexida aqui, né. Eu tava ajustando a posição da lente justamente nessa hora do telescópio, né. Então, ele tem um movimento aqui. Mas isso foi por conta do movimento do telescópio, não do flash. Tá. Então, isso é a característica de um flash de impacto. Tá. Então, esse perfil de flash é que é a característica. principal de um flash de impacto. Então, pra esse carinha aqui, que eu suspeito ser um flash de impacto, eu vou apertar Enter. E ele vai ficar guardado lá. Tá. Como os registros de candidatos, tá. Vou seguir analisando até o final do vídeo. E aí, no final, o interessante que nesse dia aqui, logo depois que eu vi esse flash ao vivo, porque eu tava ajustando o telescópio, e logo depois do flash, acabou o espaço livre no disco. Então, depois desse horário aqui, eu não consegui gravar. Perdi um tempinho pra poder liberar lá espaço pra continuar a gravar. Mas, tinha na cabeça que tinha visto, né, que tinha presenciado um flash, provavelmente no impacto, né. Então, ó, depois que eu fiz a análise, que eu selecionei os possíveis impactos, eu vou, ó, botão 5, pra extrair os impactos confirmados. Na verdade, os possíveis impactos, né. Então, mais uma vez, base do nome do arquivo, opa, 2017, underline 01. E aí, ele vai mostrar. No caso aqui, como eu só selecionei um, ele vai mostrar pra mim novamente, ó, o flash que eu selecionei. E eu vou apertar aqui, mais uma vez, enter pra confirmar, né, pra ele salvar os arquivos, ou qualquer outro botão pra cancelar. Então, eu vou apertar enter, e ele vai salvar, ó, lá na minha pasta, lá na minha pasta data, que é essa aqui, ó, lunar scan data. Ele vai salvar os arquivos, isso é uma bagunça aqui, né, mas é assim mesmo, que ele funciona. Então, ele vai salvar os arquivos referentes àquela captura lá. Então, eu vou procurar aqui, ó, ó, gen 2017, olha só, o que que ele salva? O inverso do, o negativo da imagem no momento do candidato, né, do flash candidato, e ele salva essa sequência aqui, ó, com os, com os frames, tá, né, com o zoom lá nos frames anteriores e posteriores, né, são os sete frames aqui, então, é o frame principal e os três anteriores e os três posteriores lá ao flash principal. Então, isso aqui, ó, você pode pegar esses dois arquivos, tá, preferencialmente, né, se você tá, se aqui contém, ó, a hora do flash, tá, essa informação aqui já tá explícita, né, mas se não tiver, você informa o horário também e vai reportar isso. Para quem? Você pode mandar isso para a gente, mas a pessoa, o local a ser enviado é para a NASA, para a Daniela Moussa, tá, tem o endereço dela lá na sessão de impactos lunares da NASA, tá, você pode mandar para ela, pode mandar também para o pessoal, que a gente, a gente passa os contatos do pessoal aí, tá, para vocês enviarem, porque esse reporte é um reporte que vocês devem fazer pessoalmente, tá, e a gente pode dar todo o auxílio com vocês a isso daí. O interessante é, pegou isso daqui, faz o reporte oficial, tá, envia para as pessoas que vão analisar e confirmar isso daí, e pode entrar em contato com a gente também, pode ser antes ou depois do contato com a gente, para a gente buscar entre os colegas quem mais estava filmando, quem mais estava registrando no momento que você viu isso daí, tá. Essa é a segunda forma da gente identificar o impacto, alguém falou, eu vi um flash na hora tal, no local tal, então, se eu estava filmando nesse horário, aí eu vou pegar o meu vídeo e vou olhar com atenção naquele ponto lá em que ele falou que viu o flash naquele horário, porque aí se estiver lá, mesmo que seja alguma coisa muito tênue, já é suficiente para a gente confirmar que foi um impacto lunar, então a gente tem que ter atenção para isso, tá, então feito isso, ó, esse é o processo da gente isolar, tá, os possíveis impactos, tá, e essa é a forma da gente processar os vídeos. Feito isso, você pode pegar esse vídeo e compactar, você pode gravar num HD externo, pode comprimir, o ideal é que não utilize codificadores que, como é que se diz, que na hora que você codifica um vídeo, por exemplo, transforme em MP4, você tem perdas, né, então o ideal é que você comprime ele, grave no arquivo zip mesmo, deixe gravado lá em algum lugar, no HD externo, não sei se cabe na nuvem, né, mas deixe gravado em algum lugar, durante algum tempo, porque se alguém aparecer, então eu peguei o flash, você tem como checar isso depois, ok? Espero que tenha esclarecido tudo, se tiverem alguma dúvida, entrem em contato.